Ó, Carol, vai, vamos mostrar pra... como que implora. Ó, vem aqui, ó, vem aqui. Fala que vai me pegar, Carol. Fala. Ah, Cici. Fala assim na câmera. Por favor, não. Por favor, não. Por favor, não. É, por favor, sim, Carol. Por favor, sim. Como é que implora? Por favor, sim. Por favor, não. Por favor. Não, fica de joelho. Você estava de joelho? Por favor, não. Por favor, não. Por favor. Por favor, não. Por favor, não. Por favor. Por favor, não. Não, 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 não. Por favor, não. Carol, grava um vlog pra eles. Grava um vlog aí. Fala oi, gente. Oi. Como vocês estão? Tão. Vocês estão de boa? Boa. Tão, 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 tão. Oi, está na frente. Esse é o centro. Eu sou isso. Vai.